Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 10 de julho de 2024. Tudo que eu vou trazer de notícias nesse vídeo soa como óbvio, mas a gente precisa deixar registrado para expor o sistema, mais uma vez, desesperado com o crescimento de Jair Bolsonaro. É incrível como é cada demonstração de popularidade do nosso presidente, surge uma avalanche do sistema contra Bolsonaro. Começamos com o relatório da PF, agora transicionamos para pesquisa demonstrando que Lula está crescendo. A popularidade, a aceitação, a aprovação de Lula dispara. Mas é óbvio que a gente entende, quando olha a ordem cronológica dos fatos, que eles estão tentando apagar o que foi o CPEC nesse final de semana. Eu vou trazer aqui na íntegra várias notícias que saíram hoje, só para deixar registrado. Eu vou já adiantar para vocês, não preciso fazer nenhum sensacionalismo, falar que são notícias espetaculares, que não são, mas a gente precisa expor mais uma vez, de novo, outra vez, essa manipulação por parte da imprensa. Mas antes de eu trazer isso, só deixa eu trazer um alerta para vocês. Eu sei como na grande maioria meu público é um público mais de idade, a Rose traz um alerta aqui. E isso é muito grave se for verdade. A gente encontra diariamente vários anúncios nas redes sociais. E a gente tem que ficar esperto sobre muitos deles, que na sua grande maioria são golpes. Olha isso aqui que ela expôs. Acontece que esse pozinho aqui está sendo chamado de a saída natural para uma visão saudável. Meu nome é Roberta Zanetti, eu sou diretora de pesquisas há mais de 19 anos, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução natural que ataca a causa raiz dos problemas oculares. Para, 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 para. Vocês estão reconhecendo aqui, ó, a pesquisadora Roberta Zanetti. Ela é a mesma atriz que fez a médica do produto milagroso para a menopausa, só que aqui ela se chamava Roberta Damasceno. O meu nome é Roberta Damasceno, eu tenho 46 anos, sou médica há 15 anos, e especialista em menopausa. Essa é a mesma atriz também que acabou de fazer uma campanha para o TSE. Meu primeiro voto foi aos 16 anos, mas até hoje eu nunca vi nem... Ficando no Saiba Mais, entra aqueles típicos vídeos gigantes de meia hora para te convencer a comprar esse produto. Aqui ela diz que a mãe dela estava prestes a ficar cega, aí tomou o Vise Control e ficou curada. Dois meses para ela perder a visão. Foi o que um médico... E aqui também tem relatos de clientes satisfeitas que tomaram o produto e foram curadas de problema de visão. E agradecer a doutora Roberta. Doutora, muito obrigada mesmo. Bom, eu tenho miopia e pressão no olho... Gente, eu pesquisei pelo rosto dessa mulher aqui. O nome dela é Luciene. Ela vende esses depoimentos falsos aqui por R$25,00 no site 20pila. Olha ela aqui. O público-alvo desse tipo de produto são idosos com problemas de saúde. Idosos vão acreditar que realmente essa mulher aqui é uma médica, que essas pessoas aqui foram curadas com o Vise Control e vão acabar comprando. Acontece que a Anvisa não permite que suplementos alimentares sejam vendidos para tratar, curar qualquer tipo de doença. O papel disso é de medicamento que precisa de comprovação científica para ser vendido. Então, se você tem um idoso em casa, mostre esse vídeo para ele. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois todos os dias idosos são enganados com esse tipo de produto na internet. Aí, um alerta gravíssimo para vocês. Nem tudo que reluz é ouro. Eu sempre digo isso. E aqui a gente tem mais um caso de golpes em redes sociais. Como eu sei que a maioria do meu público tem mais idade, então faço questão de expor para vocês e compartilho essas informações. É sempre muito importante. Agora, sem mais delongas, já vamos para o tema desse vídeo. Tudo o que eu falei lá na introdução, o Eduardo Bolsonaro resume nesse post. Prestem atenção na ordem cronológica. 28 de janeiro, Bolsonaro volta a fazer live que estoura de audiência. Dia 29, PF faz busca na casa de Jair Bolsonaro em Angra. O alvo era Carlos Bolsonaro. Lembra? 7 de julho, se pega e recebe Milley e faz maior reunião da direita histórica da América Latina. 8 de julho, ele levanta sigilo das joias. Eles, você sabe quem. Lembrando também que teve o episódio, né? Da Avenida Paulista, que depois também deu mó repercussão. Vários desdobramentos contra Bolsonaro. E agora, na sequência, o Eduardo parou no 8 de julho. Mas vamos seguir agora para o dia 10 de julho. Só que deixa eu lembrar só um porém. Nem a Veja conseguiu esconder o sucesso do CPEC. Evento que recebe Milley em Santa Catarina. Começa com caos desorganizados. Aqui é a manchete. Mas o subtítulo, CPEC, Fora da Direita Conservadora, liberado pelo Bolsonaro, teve empurra e empurra na fila com milhares de pessoas. Isso aqui era noticiado no dia 7. Ou seja, nem a imprensa conseguiu esconder o tamanho que foi o sucesso. E depois, das joias, como hoje ainda, né? O Globo repercute. Dia 10, 4 da manhã, novo relatório da PF sobre Bolsonaro e falsificação do cartão da Picadinha está na reta final. Ou seja, continua. Só que, em paralelo a isso, eles viram que não colaram. Já que a PF se enrolou na questão da joia lá de valor e já caiu por terra. Então, agora volta para a questão de cartão de Picadinha. Em paralelo a isso, eles sabem que está escancarada a perseguição. Então, pera lá. Não tem como a gente queimar o filme de Bolsonaro, afinal não trouxe prejuízo algum aos cofres públicos. E lembrando, sempre que a gente fala de joia, eu peço que vocês troquem a palavra joia por presente. Porque tudo que eles estão fazendo é em cima de presentes que Bolsonaro recebeu. Já começa por aí, a cena fica patética. Aí, lembrando a questão do cartão. Tem o e-mail do Lula lá no meio. Lembra? Então, já a outra narrativa cai por terra. Ou seja, eles estão tentando ganhar tempo para esconder tudo que estão fazendo. Para jogar para debaixo do tapete. Para jogar para debaixo do tapete a questão do CPEC. E aí, em paralelo a isso, vamos apostar que a gente consegue empurrar a goela abaixo que Lula está crescendo. Em meio a um corte de 25 bilhões de benefícios sociais. Em meio a alta da gasolina. Em meio a alta do gás de cozinha. Em meio a desemprego disparando. a inflação subindo. Olha como ele já não tem mais o mínimo de vergonha na cara. UOL. Maioria dos eleitores de Bolsonaro critica Lula. apoia críticas de Lula após juros. Me fala alguém que apoia Lula atacando Roberto Campos Neto. Me fala alguém aí. Você que está me assistindo. Você apoia alguma das falas do Lula criticando a autonomia do Banco Central? Tá bom. Tá bom. Quest. UOL, né? Trazendo aqui. 66% concordam com críticas ao Lula ao Banco Central. O Globo. Pesquisa genial. Quest. Críticas à Lula de política ao Banco Central são aprovadas por 66% dos brasileiros. comentem aí. Vocês apoiam? Vamos ver se dá 66%. CNN 54% dos brasileiros apoiam o trabalho de Lula. 43% desaprovam. O Antônio traz aqui ainda a CNN trazendo, né? Inflação desacelera em junho e avança 0,21% diz o IBGE. Aí ele dá o destaque, né? Desacelera e avança Como assim? Bom, talvez isso tudo soe, né? Como patético aos nossos ouvidos. Mas eu vou trazer aqui pra vocês alguns motivos que a imprensa tem pra fazer tudo isso, pra tentar empurrar a gola abaixo de tudo isso. Quero relembrar aqui uma matéria do dia 13 de março deste ano. Jornal Nacional libera verba, lidera verba de publicidade em primeiro ano de Lula 3. Jornal da Record era líder na gestão Bolsonaro. O Globo diz entender que distribuição segue critérios técnicos. O Jornal Nacional é o programa de TV que recebe mais verba publicitária do governo federal no primeiro ano da gestão do Lula. Os anúncios direcionados ao principal jornal da TV somam ao menos 24 milhões de reais. Ou seja, 24 milhões de motivos pra vocês serem inundados todos os dias com esse bando de notícia manipulada. O programa chegou a ser o terceiro colocado no mesmo ranking durante a gestão de Bolsonaro quando a maior parcela foi pro anúncio da Record. E aí eles seguem falando de audiência e tudo mais e no final aqui da matéria eles trazem os valores também que foram para o fórum cadê deixa eu baixando aqui aí eles trazem o valor que foi pro fórum Brasil 247 e o diário do centro do mundo olha só o governo também tem anunciado em sites alinhados a gestão Lula não levem mais o fórum a sério se algum dia vocês levaram não sei que tem que falar como o Brasil 247 recebeu quase 700 mil reais o fórum quase 350 mil reais diário do centro do mundo 222 mil reais esses veículos não receberam verba nas gestões de Temer e de Bolsonaro preciso dizer mais alguma coisa? Fica cada vez mais escancarado é isso o que temos tinha mais alguma coisa para trazer mas o vídeo já está ficando extenso então vou encerrar por aqui é isso que temos nessa quarta-feira dia 10 depois da PF contra Bolsonaro no caso de Joias caiu por terra vem a questão do cartão da picadinha e eles sabendo que não vai colar hoje eles empurram com ela abaixo que a população aprova toda a incompetência de Lula vocês acreditam? pois é eu mostro ainda o porquê de tudo isso que a imprensa vem fazendo o motivo os milhares de motivo para tentar enfraquecer mais Bolsonaro e para tentar empurrar a gola abaixo que Lula é querido pelo povo bom o que eu queria ver mesmo era Lula nas ruas para provar comprovar tudo isso que eles falaram esse 66% de aprovação eu queria ver nas ruas será que ele topa? deixe aí nos comentários curta, comente e compartilhe se você quiser me ajudar de alguma maneira além do seu engajamento e do lado tem o QR Code abaixo da chave fixo você pode colaborar também financeiramente com o nosso trabalho de trazer informações nem sempre boas mas sempre verídicas para vocês por aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo